Força da Fé A fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para atravessar a feliz da existência corporal. Nos acesa na sombra, aponta o rumo do processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola e oceano imenso. Quando o bruxulei a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ei-lo apadecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita, mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações imporcionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem, com que triunfarás nos tentandos da evolução. Conforme a intensidade da tua fé agirás, fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas.